o William rapaziada do céu vem antes de tudo tava ali o carro do gringo tá ali chamei 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 ninguém apareceu do nada eu vi a criatura aqui ó bem nessa pedra aqui ó ela tava comendo alguma coisa tomando uma água eu tava lá atrás daquela árvore lá ó quando ela me viu ela correu assim até lá no carro e me encurralou lá no carro se você não viu tá no último vídeo e galera eu percebi que desceu uma caminhoneta uma moto parece ali eu não sei que que era eu acho que era uma moto mano eu tô tão nervoso que eu não tô nem lembrando que que é desceu uma moto bem ali ó e ela correu para mata de novo eu tô achando que ela tá lá na casa e o que me chama mais atenção ainda galera tô meio ofegante mas não liga não o que me chama ainda mais atenção rapaziada é que é o seguinte é porque que ela apareceu e os cara até agora não me respondeu o gringo o pinguim não me respondeu eu vou entrar entendeu eu tô armado como vocês estão vendo aqui eu vou entrar eu tenho que encontrar esses cara velho agora eu não sei só falta agora o William já tá sumido talvez a criatura deve ter até comido ele é duro mas é verdade cara tomara que não tenha comido mas se comeu aí lascou agora o pinguim gringo e o pinguim aí é foda velho baseada e eu tô no barulho dali o pinguim gringo baseado para quem não entende eu tô armado aqui ela não é uma bala sem por cento de verdade mas é uma bala que é uma bala que eu machuca e aqui é muito perigoso esse local vem e eu pode ser que às vezes a galera eu tô escutando um barulho aqui tô escutando um barulho vindo da casa vem é o barulho da criatura velho que ela fazia antes gringo pinguim rapaziada num dos vídeos que a gente postou aí para trás muitas pessoas falaram que tinha um porão por aqui eu sinceramente eu não lembro qual que é esse porão esse boneco o caramba esse boneco meu Deus eu não sei de quem é esse boneco vem eu acho que o porão eu acho que o porão era esse que muitas pessoas comentaram vou até dar uma porra aqui tá limpo rapaziada bom eu acho difícil o William ter entrado aqui o William pinguim o gringo nossa velho é grande lá para baixo rapaziada do céu isso aqui pode ser um local interessante velho rapaziada rapaziada a criatura ela correu para cá vem rapaziada rapaziada eu tô ouvindo o barulho da criatura vindo da casa velho rapaziada 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 Gringo, pinguim William Mano, olha o rastro de sangue aqui, velho Eu vou tentar dar uma tirada na coloração Que é por causa do YouTube, velho Sangue, sangue Mano, olha o tanto de sangue aqui, velho Onde tá vindo esse sangue? Sangue ali, aqui ó, marca de arrastado, velho Jorrando sangue aqui, ó Alguma coisa jorrou sangue aqui Ué, tá indo pra... Rapaziada, tem um colchão ali, velho Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Mano, colchão tá tudo cheio de sangue, velho Ô William Pinguim Nossa, olha o fedor de carniça, velho Mano, tô quase vomitando, velho Meu pai do céu, cara do céu Cara, tá batendo desespero já, velho Ô Gringo Ô William Pinguim Meu, tá indo pra lá, ó Cara, cadê o gringo? Cadê o pinguim, velho Eita porra, tá vindo um barulho de lá, velho Ó Os barulhos de moto aqui Tá vindo da floresta lá, ó Certeza que os capangas da criatura, eles tão andando lá no meio da floresta lá de moto Eu tenho quase certeza, velho Tá vindo do lado de moto Ai Rapaziada do céu Fez o barulho aqui e os caras acelerou lá Fudeu, mano Mas tá em perigo, velho Caralho, tem alguém atrás da gente Tem alguém atrás de mim Rapaziada Eu vou subir o drone, velho Eu vou subir o drone Rapaz, seu Galera Deixa o like Se inscreve no canal E eu não tô achando pinguim, não tô achando gringo O William é muito menos Rapaziada do céu O que que é que ele fez? Aqui vem Galera Eu vou subir o drone agora Urgentemente eu vou subir o drone Que eu preciso ver o que tá acontecendo Tá vindo o barulho lá da floresta Tá vindo o barulho de baixo A criatura tava em cima do porão ali, ó Rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Já fala pra mim qual que é a sua cidade Que hora que você tá vendo esse vídeo E galera Eu vou lá pegar o drone E essa hora eu vou ter que subir o drone Vou ter que subir o drone agora Que eu vou precisar achar o gringo E o pinguim, velho E você E eu vou ter que subir o droneGo